O seu papo é torto, o meu é relo O seu é broxa, o meu é relo Palavra exposta, até o aberto Pra você de mente fraca, minha rima é tido certo O seu papo é torto, o meu é relo O seu é broxa, o meu é relo Palavra exposta, até o aberto Pra você de mente fraca, minha rima é tido certo Por isso não vou vacilar, não fico pra lá e pra cá Quem não pode, comandiga, não carrega pra atuar Comigo não tem caô, papu já é senhor Não sou político, magistrado ou desembargador Eu sou do povo, eu pego trem Quero saúde, escolas, educação me faz bem Quero trabalho, comida na mesa e dignidade Dá meu rolê de boa pelas ruas da cidade Então se fica no flow, você que está no poder Tudo que sobe na vida, um dia pode descer A roda gira, a coisa muda A minha lenda não tem melodia pra sua partida Seu papo é torto, o meu é relo O seu é broxa, o meu é relo Palavra exposta, até o aberto Pra você de mente fraca, minha rima é tido certo Seu papo é torto, o meu é relo O seu é broxa, o meu é relo Palavra exposta, até o aberto Pra você de mente fraca, minha rima é tido certo É tiro certo E para você de mente fraca, minha rima é tido certo E aí você está com o reto E aí você está com o reto Muito favor Obrigado.